Então, na trilha de hoje, estamos no terceiro dia Cada dia fazemos uma expedição diferente Mas é bom que é tudo sinalizado Olha o sinal aqui E esse barulho é o sino das vacas Muito verde aqui, a montanha Então, vamos chegar numa outra fonte agora De água Obrigada Obrigada